Música Emoção em campo expandido. Esse foi o tema do Fórum Permanente organizado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, com o intuito de discutir de que forma os sentimentos aparecem na vida humana. Estudiosos das áreas de arte, saúde, filosofia, história, educação e engenharia se juntaram para debater o assunto a partir de diferentes olhares. Tanto na docência quanto na pesquisa, em diferentes áreas, eu tenho percebido a centralidade das emoções na história da cultura, na história intelectual, na vida política, na vida pública. Então, na verdade, as apresentações desse fórum estão ressaltando alguma coisa que a gente deveria prestar mais atenção. Por muito tempo, as pesquisas buscavam nada além da objetividade. No entanto, as emoções estão presentes em todas as áreas do conhecimento e é importante que elas sejam recuperadas no ambiente acadêmico. Hoje nós estamos recuperando essa dimensão por entender que isso foi uma perda muito grande para a pesquisa científica, porque nós lidamos com gente, né? E como diria o Caetano, gente é outra alegria. É feito de emoções, de sentimentos, do demasiadamente humano, como diz o Nietzsche. Só é possível as ciências, de um modo geral, entender que mesmo aquela perspectiva mais objetiva que você tem, tem que ser atravessada pelas emoções. O evento trouxe professores de outros estados e mesmo de fora do país para discutir como as emoções podem ser presentes em pesquisas. Todos enfatizaram a importância de se falar sobre o assunto. À conta desta não falar de emoções, nós fomos desemocionalizando as pessoas e tratando-as como objetos, tratando-as como seres quase deterministas, em que as emoções não entravam no nosso discurso, de facto. As emoções eram como um tabu, não se falava sobre elas. E, portanto, nós estamos num processo de re-humanização do humano, digamos assim. E, de facto, aquilo que nos identifica fortemente é essa dimensão emocional, a dimensão emocional que estabelece a interlocução entre as pessoas. E, portanto, nós estamos num processo de re-humanização do humano.